Uma saudação cordial aos peniclinos de língua portuguesa, nomeadamente ao grupo de cantorias da Diocese de Viseu. Me quiseste se recordar em vosso canto. Agradeço-vos de bom grato, vos encorajo na consagração à Virgem Maria para um feliz éxito na vossa configuração a Cristo. Desejamos ouvir vós e vós famílias a bênçãos de Deus. Obrigado! Obrigado!